O prazo para a solicitação do registro de candidatura foi encerrado no último dia 5 de julho. Agora começamos uma nova fase, uma etapa que se inicia com 399 nomes. 399 pedidos de registro de candidatura. E agora? Mas isso em absoluto não significa que teremos quase 400 candidatos no pleito deste ano. Nesta nova fase, mais do que nunca, a chave de todo o processo, as regras e as definições dos reais candidatos virão com a justiça eleitoral. Começamos a fase agora dos pedidos de impugnação de registro. Pedidos esses, solicitações, pleitos, que poderão ser feitos pelos próprios candidatos, pelos partidos políticos, pelas coligações ou pelo Ministério Público Eleitoral. Mais do que nunca agora, a hora e a vez é da justiça eleitoral, que julgará individualmente cada um desses 399 pedidos de registro. Obviamente que essas impugnações, os argumentos virão os mais diversos. Mas, sem dúvida, o grande centro desses pedidos de impugnação de registro acontecerá com a divulgação, ou já começou a ocorrer, com a análise das listas vindas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União. Essas listas apontam para o listão dos fichas sujas. E acreditem, há candidatos ou há pré-candidatos que estão nas listas do TCU, do TCE e querem ainda disputar o pleito. Estamos agora em uma fase de uma peneira com a justiça eleitoral. Estamos agora em uma fase de, literalmente, definição daqueles que serão candidatos e dos que desejam, sonham, mas não conseguirão entrar no pleito. E, sobre tudo isso, ou imperando acima de tudo isso, está o julgamento individual, que virá de cada um dos juízes eleitorais. Porque os processos, com os pedidos de registro, eles serão julgados individualmente. E aí, agora, mais do que nunca, a lista, a real lista dos candidatos virá com a justiça eleitoral. Para ser mais precisa, a peneira real é agora.